Boa noite, eu e minha mãe estamos fazendo aqui uma célula nessa noite, que você possa receber a oração e a palavra de Deus, amém queridos? Você que está ao vivo aí, já deixa aí o seu like, já compartilha essa live com seus familiares, com seus amigos, no nome de Jesus, amém? Então quando você vai entrando aí, nós vamos aqui louvando a Deus. Boa noite, nós estamos aqui, né, nessa célula para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Onde é o momento que a família se une para adorar nosso Deus, ouvir a palavra dEle que Deus se encontra conosco, né, e receber a oração, amém? Então nós vamos cantar aí, eu e minha com louvor, no nome de Jesus. Vamos cantar aqui o louvor do Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são Sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, Os enfermos e doentes são, os enfermos e doentes são, sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, Pai, eu quero te adorar, em espírito e em verdade, Pai, eu quero contemplar, sua glória e majestade, Não apenas no atrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins, Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote, Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Amém, aleluia, novado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso, né, quando nós tivemos um tempo para adorar esse Deus maravilhoso, Se grata a Ele por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né, pra nossa família, pelos livramentos que Deus tem dado, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que está participando, que Deus nessa noite derrama a bênção sobre nossas famílias, a cura, a restauração, amém? Deus abençoe vocês. E eu vou passar agora aqui para o Mirão, que vai trazer a palavra, amém? Boa noite, você que está chegando aqui nessa live, É uma live especial, a primeira live aqui no Facebook, uma live com célula, para que você possa participar e compartilhar essa live no nome de Jesus, amém? Envie aí esse aviãozinho para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais e mais pessoas possam participar e receber a palavra de Deus. Amém! Mateus capítulo 4 Fala assim a palavra de Deus Mateus capítulo 4 Fala assim Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome, e chegando ele ao tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo, e disse, Se tu és Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, Tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, disse Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus novamente. Novamente, novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos dos céus e do mundo, e disse, Todos os reinos dos céus, todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse, se tudo isso te darei, teus trazos se me adorares. Então, Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque ele está escrito. Ao Senhor teu Deus adorará somente a ele. Então, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviam. Amém? Boa noite, Érica, que Deus te abençoe. Então, queridos, aqui é o texto que Jesus foi tentado no deserto. Jesus, ele não foi ao deserto porque ele quis. Jesus, ele foi, ele foi ao Espírito Santo, ao deserto. E você pode ver aqui, que ele estava ali num propósito, de jejum por 40 dias e 40 noites. E quero te dizer, entra em propósito com Deus na vida, na sua vida. Tenha propósito, tenha objetivo, tenha metas com Deus. Porque quando você tem metas, ainda que você enfrente o tentador, ainda que você enfrente as lutas, Deus lhe te fortalece. E aqui a gente vai ver três formas que Jesus venceu o tentador pessoalmente. Amém? Jesus, ele era homem como eu e você. Ele era, Deus era. Mas, Jesus, ele deixou de ser Deus para estar aqui na terra entre os homens. Jesus, ele veio cumprir o plano de Deus aqui na terra. E uma das formas que ele teria que vir aqui à terra para cumprir o papel era de ser iguais aos homens. Era de ser até mesmo menor que os homens. A condição menor que os servos. Isso está lá em Filipenses capítulo 2. Você pode ler depois. Então, Jesus era que nem eu e você. Tinha as mesmas fraquezas. Jesus tinha ali as suas deformações como homem. Mas, Jesus sempre buscou se santificar e andar dentro dos caminhos de Deus. Jesus venceu as suas dificuldades. Jesus venceu as tentações porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Como diz no versículo 1. Então, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, existem três formas que Jesus venceu aqui a tentação. Venceu aqui as propostas a quais o diabo trouxe a sua vida. Versículo 1. A primeira proposta. E chegando ele, o tentador disse. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, disse. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, Jesus estava jejuando. E Satanás trouxe a primeira proposta para ele. Que foi transformar aquelas pedras em pães. Quem sabe, as situações dos dias de hoje têm pedido que você torne certas situações. Que você se rende a certas situações. Mas, pão. Pão está falando aqui de alimento. Da onde que você tem se alimentado? Quais as fontes que você tem se alimentado nesses dias? Será que você tem se alimentado das más notícias da TV? Será que você tem se alimentado dos conselhos dos homens desta terra? Quais são os alimentos que você tem se alimentado hoje? Ainda que muitas pessoas possam te trazer um julgamento. Que você está se alimentando de uma forma errada. Ah, você só ora, você só medita na palavra, você só fala de Deus. Mas, olha o que Jesus falou aqui. No versículo 4. Ele, porém, respondendo. Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, qual a palavra que você tem ouvido nesses dias? Da onde que tem saído essas palavras? Tem saído das más notícias? Tem saído da onde essas palavras? A única palavra de vida que sai, ela sai da boca de Deus. Ela não sai de outro lugar sem ser de Deus. Então, em primeiro lugar, vença toda a proposta do diabo através da palavra de Deus. Já anote aí no seu caderno. Vença toda a proposta através da palavra de Deus. Versículo 5. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. E tormateão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, Satanás, ele conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Conhece mais a palavra do que eu e você conhece mais a palavra de qualquer pastor e de qualquer teólogo. E olha que os teólogos, eles estudam a palavra profundamente. Eles conhecem, Satanás conhece mais que um teólogo formado numa faculdade, formado dentro de uma igreja. Sabe por quê? Satanás, ele faz parte da história. Ele está mencionado na palavra, então ele conhece a palavra. E Jesus, muitas vezes Satanás tem chegado até você e tem falado. Mas a palavra não está escrito que Deus te proverá? A palavra não está escrito que Deus vai te trazer a cura, a restauração? Porque ele conhece a palavra. E muitas vezes você fica se questionando por que muitas coisas não acontecem? Ou quando elas acontecem, por que elas acontecem? Elas acontecem porque tem um propósito de Deus na sua vida. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você também tem que conhecer a palavra de Deus. Quem sabe muitas vezes você tem ido na igreja, você tem orado, você tem clamado, você tem jejuado, você tem participado de correntes de oração. Mas a resposta não tem vindo. E muitas pessoas têm falado, mas você não vai na igreja, você não ouve a palavra de Deus. Você pode ver aqui que Satanás, ele dobrou a proposta sobre Jesus. Atire-se de Jesus, vai de cabeça. Porque está escrito nos salmos que Deus dará ordem aos seus anjos para que pegue você no colo, para que você não se esborrache no chão, para que você não caia como um tomate podre no chão. Foi isso que Satanás falou, de uma forma simples e clara para você entender. Então, ainda que as propostas tenham dobrado sobre a sua vida, ainda que as tentações tenham dobrado sobre a sua vida, procure conhecer a Deus através da palavra dele. Procure desenvolver um relacionamento através da palavra dele. Por quê? Quando você conhece a palavra, você conhece a palavra e você conhece a Jesus Cristo, tem intimidade, um relacionamento com ele, sabe o que acontece? Você tem autoridade no mundo espiritual para expulsar Satanás. Ainda que Satanás venha, se atire e você vai falar que nem Jesus. Está escrito Satanás, versículo 6, não, 6, não, 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, queridos, se Satanás vem com uma enfermidade, você vai falar, mas Deus não te cura? Você vai falar isso para ele, você vai declarar a palavra dele. Ele me cura, porque eu conheço a Deus não de ouvir falar, mas de com ele andar. É tempo de você andar dentro da palavra, dentro dos caminhos do Senhor. Versículo 8. Preste muito bem atenção nesse detalhe aqui. Satanás fez várias propostas, mas Satanás não desistiu. Satanás, ele anda como um leão ao nosso redor, 24 horas. Ele não tem sossego, ele não tem feriado para ele. Aqui em São Paulo, é a semana do feriadão. Você pensa que Satanás está numa praia, está no interior, está aí na campanha, descansando, curtindo o feriadão? Não, pelo contrário, Satanás, ele está 24 horas tentando buscar uma brecha para que possa te derrubar, para que possa ter você caído. Então, ele vai triplicar as propostas sobre a sua vida. Então, você tem que ter discernimento. Em terceiro lugar, tenha discernimento. Olha o versículo 8. Novamente, transportou o diabo a um monte muito, muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos dos céus e a glória deles. E disse, ele disse, tudo isso te darei, se prostrares e adorares. Então, Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou e eis que chegaram anjos e o serviram. Queridos, quando eu venço, em terceiro lugar, você vence a Satanás através da adoração a Deus. Então, adore a Deus. Aleluia! Independente daquilo que você esteja passando, adore. O rei Josafá, no Antigo Testamento, ele estava cercado por um grande exército. E ele não tinha saída, ele não tinha saída. Ele estava sitiado. Mas Deus pega e fala para Josafá, Louve, apenas louve e me adore. E Josafá até meio que ficou meio confuso, mas ele obedeceu a voz de Deus. Ele foi até uma parte do campo de batalha. Ficou em pé, posicionado. E ali louvou e adorou a Deus com seu povo. E sabe o que Deus falou para ele, queridos? Essa peleja aí, Josafá, não é sua. Você não vai ter que pelejar. Você não vai ter que ir para a guerra, porque essa peleja é minha. Apenas me adore. Quando eu adoro a Deus, queridos, de todo o coração, Deus, ele se manifesta em meio à guerra. Deus se manifesta em meio à adoração. Então, são esses três passos que você vai tomar. Amém? Essa célula aqui é como uma lição de casa. Então, anote aí e procure viver isso. Então, primeiro, primeiro passo para você não esquecer aí, né? Declare a palavra, viva da palavra de Deus. Segundo, aliás, primeiro passo, vamos lá de novo. Primeiro passo é você, primeiro passo, versículo 4. Parte B, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Viva da palavra que saia da boca de Deus. Viva da palavra que saia do altar. Viva da palavra que saia da boca de homens e mulheres de Deus. Então, primeiro passo é você viver da palavra que sai da boca de Deus. Não dos noticiários e não dos homens desta terra. Segundo lugar, conheça a palavra de Deus. Porque você conhecendo a palavra de Deus, você vai ter intimidade. Você vai conhecer a Deus mais profundo. E em terceiro e último lugar, adorem a Deus. Aleluia! Independente da dificuldade, adorem a Deus. Amém, queridos? Porque Deus, ele se manifesta em meio aos louvores dos teus santos. Amém! Quando nós adoramos, Deus, ele trabalha por nós. Paulo e Silas, quando estavam presos lá nas cadeias, nos mais profundos desta terra, sabe o que aconteceu? Paulo e Silas, só depois de levar uma bela de uma surra no lombo, de levar vários açoites, Paulo e Silas, eles poderiam ter desistido e pegado o seu caminho e ter tomado um outro destino. Mas Paulo e Silas, eles adoraram a Deus. Em nenhum momento você vê Paulo e Silas pedindo para que Deus libertasse ele daquelas cadeias. Em nenhum momento você vê Paulo e Silas pedindo um terremoto. Mas no meio dos louvores dos seus santos, Deus manifestou um terremoto a qual trouxe o livramento para os seus filhos. Quando você adora a Deus, ele te traz livramento. Glória a Deus, amém! Então é essa a palavra da célula de hoje. Que você possa viver isso no dia a dia. Que isso seja um estilo de vida, né? Seja um hábito. Seja um hábito de vida para você. Se você tem aí um pedido de oração, coloque aqui que a gente vai estar orando por você. Glória a Deus! Amém! Enquanto você escreve aqui, eu te aguardo para a gente orar daqui dois minutinhos. Amém! Louvado seja Deus! Somente adore nosso Deus, que Ele é digno e toda honra e toda glória. Amém! Toma posse a palavra para que nosso Deus é fiel e justo. Glória a Deus! Santo, santo é nosso Deus! Aleluias! Bom, eu vou orar aqui a Deus e você deixa aqui seu pedido, que a gente vai estar orando pelos seus pedidos. Amém! Feche os seus olhos e que você possa ir trocar a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, fazendo essa célula nesta noite, que o Senhor, Pai, possa ouvir, Pai, o clamor dos seus filhos. Não estamos fazendo essa célula, Pai, para aparecer, mas estamos fazendo essa célula, Pai, para levar a Tua palavra, levar, Pai, o Teu reino, que o Senhor, Pai, manifeste, Pai, a Tua glória. Senhor, olha os Teus filhos que clamam neste momento. Meu Pai, as Suas filhas, que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, visita a vida de cada um. O Pai, sonda e conhece o mais íntimo. Pai, eu não conheço, Pai, as necessidades, eu não sei daquilo que eles estão passando. Ainda, Pai, que eu conheça pessoalmente, mas o Senhor conhece o mais íntimo, o mais profundo, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Limpa, Pai, o nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Limpa, Pai, o nosso sentimento. Que o Senhor, Pai, manifeste, Pai, a Tua unção. Que o Senhor, Pai, responda, Pai, o clamor dos seus filhos, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor, Pai, abençoe a vida, Pai, de cada um que está aqui nessa live, nessa noite. Que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, a vida. Senhor, do meu tio Renato, Pai, que está internado, que está ali, Pai, na sua casa, que está ali, Senhor, num leito de enfermidade, sem esperança, sem expectativa de vida. Senhor, ainda, Pai, que o médico já tenha dado, Pai, uma sentença, ainda que o médico, Pai, já tenha dado, Senhor, um rumo. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos, Pai, que a última palavra vem de Ti. Senhor, eu te peço que o Senhor, Pai, faça Tua vontade e o Teu querer na vida Dele. No nome de Jesus. É porque eu sei, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor, Pai, pode fazer, Pai, uma revolução. Mas, meu Pai, eu só, Pai, profetizo a vida sobre a vida Dele, Pai, no nome de Jesus. E que toda a cegueira espiritual caia por terra, para que Ele possa conhecer, Pai, o verdadeiro Deus, o verdadeiro, Pai, Jeová, o verdadeiro, Pai, Abapai, o Papai querido a qual nós cremos, Pai, no nome de Jesus. Senhor, abençoe, Pai, a cada um. Então, atenda, Pai, o clamor, Pai, que o Senhor, Pai, possa abençoar para as nossas primas, lá em Rio Grande. Senhor, lá na cidade de Bagé, a vida, Pai, da Nilza, da Helenara, da Vitória, da Érica, do Seu Filho. Pai, traz a cura. Senhor, que esse vírus venha a perder força, Pai, a cada dia. Que o Senhor, Pai, faça a Tua obra de poder, no nome de Jesus, meu Deus. E sobre essa pandemia que está sobre o nosso país. Senhor, sobre cada um, Pai, que está internado, Pai, num leito, Pai, de UTI. Que está, Pai, esperando, Pai, um quarto, esperando, Pai, uma vaga no hospital. Meu Pai, entende misericórdia, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, responda com fogo. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, sople, Pai, do norte, do leste, do oeste, do sul deste país, Pai, o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição. E traz a cura, Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor, Pai, abençoa cada casamento, cobre, Pai, com o Teu sangue, livra de todo mal. Que o Senhor, Pai, traga a restauração. Pai, que é onde tem a marca da destruição. Que é onde tem a marca, Pai, da mentira. Que é onde tem a marca, Pai, da vergonha, do ó próprio, Pai, que caia por terra. E que o Senhor, Pai, fortaleça os Seus filhos a cada dia, pra vencer, Pai, toda a proposta de Satanás. Meu Pai, no nome de Jesus. Porque sabemos, Pai, que a volta do Teu Filho está próxima. Que o Senhor, Pai, fortaleça, Pai, a cada um. Fortaleça, Pai, no nome de Jesus. Porque nós cremos no Teu poder. Cremos, Pai, no Teu agir. Meu Pai, aquele que está desempregado. Senhor, são 14 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Senhor, muitas vezes, Pai, muitas pessoas estão sendo mandadas embora por causa desse decreto que há sobre a nossa nação. Meu Pai, que todo o principado, que toda a potestade, Senhor, que rege essa nação, que caia por terra no nome de Jesus. Meu Pai, e abra as portas. Que ainda que esteja tudo fechado, o Senhor, Pai, é que abre as portas. Porque a Tua palavra diz, Pai, que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a Tua igreja. Senhor, elas não prevalecem, Pai, contra os Seus filhos. Elas não prevalecem, Senhor, contra aqueles que clamam. Eu, Pai, no nome de Jesus, abra as portas de emprego. Senhor, aonde que eles deixaram os currículos, nas agências, nas empresas, as entrevistas que foram feitas. Senhor, que seja liberado, Pai, o Teu mover no nome de Jesus. É isso que eu Te peço, Senhor, da honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Deus, creia que Deus te abençoou, que Deus te visitou, a Ti e a Tua família, no nome de Jesus. Fica aqui meu abraço pra a minha tia Carmen, pra minha prima Érica, pra Cláudia. Deus te abençoe a cada um, no nome de Jesus. Deus te abençoe a cada um de você e a sua família, em nome de Jesus. Então, a gente te aguarda na próxima quarta-feira pra fazer uma outra célula, com uma outra palavra. Amém, queridos? Amém. Amém, queridas. Então, tira uma foto. Vou mentir a foto agora. Tira a foto aqui. Que vocês possam ter a certeza que Deus tá abençoando a vida de cada um. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo, maravilhoso, nosso Deus. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira. Um abraço. Em nome de Jesus. Em cada um, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, no nome de Jesus. E compartilhe essa live aqui no Facebook com seus queridos, com seus familiares, com seus amigos. Convida pra participar aqui da página. Se inscreve aqui na página pra gente fazer uma live maior ainda na próxima quarta-feira. Deus te abençoe. Aleluia. Um beijo. Deus te abençoe.